Fala meu amigo, fala minha amiga, eu tô aqui fazendo esse vídeo hoje pra falar pra você que eu estou lançando um curso pré-vestibular semi-extensivo específico de biologia a partir de hoje e que terá início no próximo domingo, dia 7 de julho. Esse curso funciona basicamente assim, você se inscreve no site Biologia Total, que é o meu site, que oferece esses cursos, e todo domingo você recebe um programa de estudo. Esse programa de estudo consiste basicamente em videoaulas e exercícios que você tem que assistir e resolver no prazo de uma semana. Você recebe junto com esse programa de estudo uma gama muito grande de material de apoio. Então você vai poder fazer simulados e participar do nosso ranking de jubialunos e saber como está a sua preparação em relação a alunos de todo o Brasil. Você recebe mapas mentais, que são materiais que te auxiliam na revisão do conteúdo que você está estudando. Você também recebe podcasts, que são áudios que você pode ouvir indo pra academia, no busão, indo pra escola, que vai também ajudar você a ficar revisando os assuntos da biologia. Além disso, será oferecido o Plantão Tira Dúvidas. Então eu tenho uma equipe de apoio que está de plantão em determinados horários do dia para te ajudar nas suas dificuldades ao longo do estudo dentro do nosso curso. O curso também te oferece atualidades. Toda semana você recebe por e-mail as últimas notícias do mundo da biologia. Notícias que poderão aparecer no final do ano nas suas provas. Além disso, estando matriculado no curso, você terá acesso a um pacote de 24 aulas voltadas para a prova de biologia do Enem dentro das ciências da natureza. Então é um pacotão especial de biologia para a prova do Enem. Além disso, olha quanto além disso, você recebe semanalmente conteúdo motivacional, você recebe semanalmente conteúdo para aumento de performance nos estudos. O valor do curso é R$9,99 por mês. Porém, se você optar pelo plano trimestral de 3 meses, você paga R$24,99, o que dá um valor de R$8,33 por mês. Fica mais barato ainda para você. Nenhum curso no Brasil oferece tanta coisa por um preço tão baixo como eu estou oferecendo para vocês. A qualidade das aulas, você conhece já aqui do YouTube. Caso você se interesse, caso você queira se tornar um jubiluno, queira se tornar uma jubiluna, para que eu possa te ajudar na conquista desse objetivo, que é a tão sonhada aprovação no curso, que você deseja tanto, você pode acessar o link que está aqui na descrição, que terão todas as informações e todos os passos que você tem que seguir para estar dentro desse curso, dessa turma especial de julho. Será um grande prazer tê-la ou tê-la como jubiluno. Um grande abraço. Tchau.